Olá pessoal, tudo bem? Tietchan e Laísa trazendo agora para vocês a correção das atividades da semana 3 do nosso PET volume 6 para o terceiro ano do ensino médio. Let's go! Aqui nós tínhamos a explicação do passado simples e as tabelas com os verbos irregulares. Como eu disse para vocês, eu sempre deixo na descrição do vídeo um vídeo extra, explicativo, especificamente sobre o passado simples para ajudar vocês, ok? Questão número 1. Assinale a alternativa que corretamente preenche as lacunas 1, 2 e 3 das frases a seguir. He did me a favor 2 meses ago, they made an attempt to escape, I made an important decision last night. Então, a resposta é letter A. Muita gente tem dúvida em relação ao uso do do e do make, porque ambos têm a mesma tradução de fazer. Mas existe uma diferença, tá pessoal? Aqui eu trouxe para vocês algumas dessas diferenças. Quando usamos o de, para trabalho, tarefa, e quando usamos o make, para fabricar as coisas, fazer um bolo, para comida, bebida, refeições, relacionadas a decisões, como está aqui no exemplo para vocês. Ok? Aqui. E também relacionada a fala e sons. Fazer um barulho, fazer uma sugestão, fazer um discurso. Ok? Aqui a gente já subiu da resposta da 2, vamos lá. Last night Susan went to her friend's birthday party. She danced. Uma coisa que está errada aqui, gente. O verbo sem conjugação tem que ser sem S, ok? Ele está conjugado no presente aqui, mas não é o caso. She danced with her boyfriend and ate cake. After they left the party, Susan and her boyfriend decided to go and watch a movie at the theater. They saw the new Transformers move and then they went home. When she got home, Susan took a shower and fell asleep quickly. Resposta correta, letter B. Isso era fácil, né, pessoal? Era só pegar aqui a fórmula do infinitivo na tabela e olhar na segunda coluna como ele ficava no passado. Se o verbo não estava na tabela, significa que ele é um verbo regular. Nós temos que acrescentar é de ou, no caso aqui, só o de, porque o verbo já terminava com a letra E. Completando a tabela. To drive, drove, traduzindo, dirigir. To eat, ate, comer. To fly, flew, voar. To have, had, ter. To know, knew, saber. To pay, paid, pagar. To see, saw, ver. To write, wrote, escrever. Retorne ao poema da semana 2, identifique todos os verbos utilizados no texto e, em seguida, selecione aqueles que são irregulares. Ou seja, pessoal, somente os irregulares. Escreva abaixo o passado de cada um. Os irregulares. Vamos lá. Cut. Está aqui. Aqui, no passado ele fica cut também. Drive. Fica drove. Read. Que fica read. A gente escreve da mesma maneira, mas lê de forma diferente. Make. Que fica made. Está aqui. Be. Aqui no passado pode ser was ou were. Ele significa ser ou estar. Deixa eu achar o be aqui para vocês. Olha, aqui nós temos o be. Todos os outros verbos eram verbos regulares. Então, esses nós deixamos de lá. Complete os verbos irregulares em sua forma correta no passado. Nós compramos muitos livros sexta-feira passada. Meu irmão dormiu toda tarde. Meu irmão dormiu toda tarde. Meu irmão dormiu toda tarde. Aqui, gente. Duas opções. Passado de eat. Eight. Passado de have. Had. Por que eu coloquei as duas opções? Para vocês aprenderem como nós dizemos em inglês. Eight. It significa comer. Como aqui diz que foram vegetais, sólidos, então nós podemos usar o verbo ate. Ela comeu vegetais no jantar. O verbo have, que aqui no passado fica had, nós usamos para as refeições. Quando nós comemos sólidos e bebemos líquidos. É redundante, né? Mas é basicamente isso. Se eu bebo, I drink. Se eu como, I eat. Mas se eu bebo e como ao mesmo tempo, I have. Ok? Por isso eu coloquei os dois para vocês saberem essa pequena diferença. E assim a gente já finaliza a correção dessa pet dessa semana. Bye, bye.